Nós conversamos com a procuradora municipal de Ituporanga, Laura Celarios, que falou da importância do Comitê de Gerenciamento da Crise para enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19, o coronavírus, instituído no dia 20 na cidade pelo prefeito Gervásio Maciel. O senhor prefeito Gervásio Maciel, ciente da importância das medidas preventivas e de enfrentamento para a pandemia, assinou um decreto constituindo este órgão, que durante toda a crise é o órgão responsável por se reunir, deliberar sobre as ações preventivas e de enfrentamento às questões decorrentes da pandemia do Covid-19. O comitê é composto pela secretária de Saúde, que também será coordenadora do comitê, os membros da Procuradoria Municipal, o coordenador da Defesa Civil, o chefe de gabinete, a enfermeira responsável pela vigilância epidemiológica, a diretora do Hospital Bom Jesus, assim como o médico coordenador da emergência do Hospital Bom Jesus. Além desses membros aqui citados, é importante destacar que a coordenadora pode convidar para participar das reuniões do comitê, a depender do tema a ser deliberado, outros membros dos setores públicos e privados, como membros do Ministério Público, do Poder Legislativo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, além de outras autoridades públicas e especialistas na área que a ser discutida. As reuniões do comitê ocorrerá sempre que convocada pela coordenadora, sempre que houver necessidade, o comitê se reunirá para deliberar sobre os assuntos necessários. E todas as decisões tomadas pelo comitê será dada ampla publicidade, elas serão divulgadas, serão amplamente divulgadas e sempre visarão evitar a propagação da doença, que é o objetivo principal da instauração desse comitê, inclusive contando com pessoas das áreas que são consideradas áreas-chave, para que todas as medidas sejam tomadas, todas as precauções possíveis e que as medidas sejam de fato efetivas no combate à pandemia que ora enfrentamos. A procuradora faz parte do comitê e atualizou que medidas estão sendo tomadas em relação aos seis casos suspeitos de Covid-19 na cidade. Por isso, três locais, dois edifícios e a comunidade Chapadão Unida estão em regime de quarentena e isolamento, para evitar a proliferação do vírus. Nós decidimos que seria melhor, por precaução, por prevenção, determinar a quarentena de todos os residentes dessas áreas, consideradas como suscetíveis de transmissão comunitária. Isso porque as pessoas consideradas como suspeitas de estarem com o vírus, com o coronavírus, com o Covid-19, elas, antes de apresentarem os sintomas, podem ter utilizado as áreas em comum do prédio, podem ter tido contato com objetos, com superfícies, que também tiveram contato com outros residentes saudáveis. Então, para evitar que todas essas pessoas circulem, foi determinado pelo comitê, inclusive seguindo uma determinação do Ministério, uma portaria do Ministério da Saúde, o decreto estadual, o decreto municipal, de que essas pessoas fiquem em quarentena. Sendo, inclusive, depois do prazo estipulado para a quarentena, aqueles que não apresentarem sintomas, inclusive, eles receberão um atestado, sendo determinado que eles receberão um atestado médico para justificar as faltas ao serviço, por exemplo, e aqueles também, foi orientado que aqueles que apresentarem sintomas, além dos casos que a gente já tem notificado, e, inclusive, esses casos suspeitos, eles já estão sendo acompanhados e monitorados pela vigilância epidemiológica, é que outras pessoas que residem nessas áreas, elas informem, né, se aparecer algum sintoma gripal, né, que possa ser também um sintoma do Covid-19. Ela foi informada o número de telefone da Secretaria de Saúde, essas pessoas, elas vão informar, ainda que seja sintoma leve, para que seja feito o acompanhamento e monitoramento pela vigilância epidemiológica. Se a pessoa apresentar sintoma grave, como insuficiência respiratória, algum outro sintoma que torne difícil a respiração, enfim, ela deve procurar o serviço de emergência do município, o pronto atendimento, porque esses casos graves, né, serão prontamente atendidos, inclusive, a gente já montou, a partir de amanhã, já vai ter o atendimento diferenciado no pronto-socorro, as pessoas consideradas suspeitas do Covid-19, elas serão atendidas de forma separada dos outros pacientes, para que não, a gente vai tentar ao máximo evitar a contaminação dos pacientes saudáveis ou com outras patologias que não Covid-19. Então, a importância dessa quarentena agora é prevenir a transmissão comunitária dentro do município, que poderia se dar de forma desenfreada, considerando que são dois prédios, né, aqui dentro do centro do município e mais uma comunidade no interior. Então, a fim de evitar a propagação do vírus e evitar uma situação epidemiológica muito maior do que o município tem, inclusive, como lidar, tornou-se necessário essa medida de quarentena e isolamento desses moradores dessa área, para que possamos avaliar melhor, acompanhar, monitorar a evolução da doença. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL